Vamos lá, meu povo. Sabe aquele meme início de um sonho, deu tudo errado? É meio isso que tá rolando. Eu falei lá nos stories do Instagram, se você não me segue ainda, é arroba viagemarina. E eu falei lá que tava difícil, que eu tava digerindo as coisas, não tinha vir aqui falar. E vocês falaram que não, que vocês querem ver o processo, querem ver a coisa crua. Então, assim, vou trazer um relato geral da minha primeira semana aqui na Argentina. Hoje faz exatamente uma semana, mas de um jeito muito cru, assim, sabe? Sem ter digerido muito tudo que tá acontecendo. Então, isso é o que eu tô sentindo agora. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a um dia, daqui a duas semanas, eu sinta completamente diferente. Pode ser que daqui a um mês eu me sinta completamente diferente. Mas vocês pediram pra ver essa reação mais crua, mais não roteirizada. Eu tô literalmente sentada aqui no chão da minha amiga. Ela tá sentadinha aqui. Nem tô no hostel, porque não aguentava mais. Menos de uma semana e eu já queria sair correndo. Vou contar pra vocês mais ou menos tudo que aconteceu. Eu cheguei na segunda-feira à noite, né? Como eu falei no vlog passado, quem não assistiu, o link tá aqui. Eu cheguei na segunda-feira à noite. Tava o pessoal da recepção lá. Descobri que só tinha mais um voluntário além de mim. Então, não era um grupo de voluntários, como eu sempre vi em várias roças que eu passei e viajei. Era só eu e um outro menino de 21 anos da Espanha. Ou seja, uma vibe bem diferente assim, né? 21 anos, europeu. Geralmente o europeu viaja e tem mais dinheiro. E 21 anos também aceita mais perrengue do que alguém de 28. Mas, ok. Cheguei no quarto. Estava eu, ele, um argentino que é funcionário do hostel. E um outro argentino que é o zelador do hostel. Dormindo tudo ali, morando ali no quarto. Aí já cheguei e já senti um choque assim. O quarto, um cheiro assim, horrível de roupa suja, de saco. Não queria falar nada, mas eu não tinha cheiro de saco naquele quarto. Eu falei, não, acabei de chegar. Vamos com calma. Eu sabia que a situação do quarto ia ser meio perrengue. Né? Acabei de chegar. Vamos ver e tal. E eu fui super bem recebida pelos outros funcionários, né? Tem as duas meninas da recepção. São umas queridas, umas fofas. Já falaram, ai, vamos sair pra tomar alguma coisa. Aí com os outros meninos também do meu quarto. Vamos sair. Famos pra um barzinho. Fui super bem recebida. Me trataram todos muito bem. E eu tinha sido instruída pela pessoa, né? Que falou comigo no site da Worldpackers, né? Que eu achei que ia ser meu chefe. Na verdade, não. Não é meu chefe porcaria nenhuma. Tinha falado pra começar na terça, nove e meia da manhã. Zendo que eu cheguei segunda, tipo, onze horas da noite. Beleza. Depois de ter ido no bar, de ter tomado cachaça, beleza. Acordei cedo, terça-feira, pro meu turno. Só que quem tava lá? Essa pessoa não estava. Os chefes não estavam. Não tinha ninguém pra me dar uma direção. Pra falar, olha, bem-vinda. O negócio é assim, assim, assim. Aqui é assim, assim que funciona. Foi simplesmente vai pra recepção e ajuda a galera da recepção. A galera da recepção não sabia como me instruir. Porque eles não são meus chefes. Eles não são responsáveis por mim. Eles mal tiveram voluntários, né? Tipo, eu sou a terceira voluntária que chega no hostel. Então, não tem uma estrutura. Não tem nada. Tava super largado. Então, eu fiquei super perdida. As pessoas ficaram super perdidas. Eu fiquei lá meio que assim, só ajudando e conversando com os hóspedes que chegavam. Mas eu tampouco podia entrar na recepção. Porque aqui eles seguem bastante a lei, né? Que como eu não tenho visto de trabalho, eu não posso trabalhar. Ah, eu sou um voluntário. Então, eu fico meio só ali de assistente. Eu não entro atrás da recepção. Beleza, comecei nove e meia da manhã. Era meio dia e meia. Eu mandei mensagem pra pessoa que tinha conversado comigo. Falei, então, até que horas que é pra eu trabalhar? Porque só jogou ali nove e meia. Aí, fala, pode parar agora e à noite você leva a galera pra balada. É o segundo trabalho, assim, responsar a responsabilidade dos voluntários. Que é de noite levar a galera pro bar. Porque tem um bar no hostel. Fazer a galera consumir ali no bar. E depois levar todo mundo pra uma baladinha. Só que, tipo, eu acabei de chegar. Eu não sei nada. Eu não sabia. Tipo, eu não tinha visto ninguém fazer nenhuma vez. Fazia, tipo, 24 horas que eu tava ali. Aí, a pessoa, tipo, à noite você leva eles pro bar. Aí, eu, como assim? Tipo, que bar? Aonde? Como? Como que faz? Eu não vi ninguém fazer. Não sei qual que é a dinâmica do hostel. Nada. A pessoa nem tava aí. Não tinha ninguém lá. Sabe? Completamente largado. Aí, eu falei, ah, ok. O outro voluntário era o dia de folga dele. Aí, ele falou assim, não, é meu dia de folga. Mas, tudo bem. Eu vou te ajudar. Vou te mostrar meio como que é. Porque, realmente, não tem como você ir fazer no primeiro dia. Você nem sabe, nem viu. Pelo menos, né? 21 anos. Mas, um pouquinho mais de senso do que os responsáveis. Aí, beleza. Aí, ele foi comigo. Tipo, e eu descobri que eles falavam pra ele levar a galera pra uma balada. Que era longe. Que tinha que pegar o Uber. E, tipo assim, ele pagava o Uber dele pra ir trabalhar. Sendo que, tipo, ele nem queria ir pra balada. E, ele tinha que levar a galera. E, tinha que pagar o seu próprio Uber pra ir pra voltar. E, eu falei, Tchô. Tchô. Eu não vou pagar. Eu não vou pagar pra trabalhar, não. Um trabalho voluntário. Que seja, trabalha muito mais do que se eu estivesse trabalhando na minha empresa, ganhando dinheiro. Eu ia, tipo, conseguir pagar um lugar sozinha. E, eu tô, tipo, ganhando aqui só uma acomodação num quarto compartilhado. Eu falei, eu não vou pagar Uber pra ir pra balada, não. Ele, ah, então a gente pode ir num barzinho perto. Aí, beleza. Aí, a gente levou a galera no barzinho que era pra andar, tal. Trabalhei até de madrugada. No dia seguinte, me colocaram de novo no turno da manhã. Nove e meia da manhã. Tipo, avisando assim, dia a dia, sabe? Eu falei, cara, não tem condições. Primeiro, eu tô exausta, porque eu mal cheguei na segunda. Eu trabalhei na terça os dois turnos. Que nem é, porque são quatro horas por dia, né? Eu trabalhei, tipo, o dobro. Cheguei em casa três e pouco da manhã. Eu fui a primeira embora. Eu só larguei eles na balada e falei, porque aqui é que nem no Brasil, né? A galera vai pra balada super tarde. A galera vai pra balada uma, duas da manhã. E vai até tarde. Então, eu tô super acostumada com os Estados Unidos, que duas da manhã a gente tava de volta pra casa. Gosto de dormir cedo. Então, tipo, mano, não tem como, sabe? Trabalhar de manhã e à tarde, até de madrugada, tal. Aí, chegou na quinta-feira. Eu, era pra ser o meu dia livre, né? Aí, trabalhei terça, quarta, trabalhei de manhã. Aí, à noite, era pro outro voluntário trabalhar. Ele não trabalhou, não fez nada, não queria fazer. Tipo, ele tá de saco cheio, porque ele tava fazendo tudo sozinho. E eu entendo, porque, como eles são muito desorganizados, o schedule dele ficava super atolado. Ele meteu louco, falou, não vou fazer. Chegou essa outra voluntária aí. Eu trabalhei de manhã, que era o que tinham me mandado fazer. E fui viver a minha vida. Na quinta-feira, era pra ser o meu dia livre. Porque eles falaram, você sempre folga de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo, sempre tem que trabalhar todos os voluntários. Então, como eu cheguei na segunda noite e trabalhei terça, quarta, quinta, era pra ser o meu dia livre. Aí, mesmo assim, eles queriam que eu ajudassem os consagrados deles, tal. Tive uma reunião, que nem era pra eu ter tido. E fui viver a minha vida. Quinta-feira, eu tinha aula, nananã. Aí, chegaram lá, quem vai trabalhar hoje à noite? Aí, eu tipo, eu que não vou ser. Não é quem vai trabalhar hoje à noite, entendeu? Tipo, esse que é o problema. Imagina, você chega num trabalho, aí seu chefe fala assim, quem que vai cumprir esse turno? Não sei, cara. Você que decide aí. Você que é o chefe. Tipo, você que tem que montar o schedule. Ah, não. Eu quero que vocês se organizem. Falava assim, não. Eu quero que vocês dois decidam. Não tem, tipo, não tem como. Porque aí eu tinha aula e ele simplesmente não queria fazer. Aí, eu falei, olha, eu tenho aula. Hoje é pra ser meu dia livre. Eu já trabalhei de manhã. Eu não vou trabalhar à noite também. Ah, então, beleza, Dani. Você pode falar aqui o que eu vou e eu vou fazer o que eu quiser e eu não vou. Ah, tá bom. Aí, eu tive aula até tarde. Eles mandando mensagem. Tipo, quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar? Ninguém tá trabalhando. E eu, tipo, respondi. Depois é minha aula, que acabou 11 da noite. Falei, olha, eu estava na aula até agora. Tipo, eu já tinha avisado que eu tinha essa aula antes de eu chegar aqui. Né? Então, eu falei, eu tava na aula até agora. E eu não sei quem tá trabalhando hoje à aula com ele. Tipo. Ai, falei o nome dele, né? Não pode. Vou ter que cortar. Falei, quem tá trabalhando é outra pessoa. Fala com ele. E eles não, porque não sei o quê. Se ele não compareceu, você tinha que ter tido a proatividade de vir aqui e preencher o, sabe, o papel dele, sabe? O buraco tava faltando porque ele não tá trabalhando. Você devia ter visto que, ai, ninguém tá fazendo. E fazer, porque é só primeiras semanas, tem que mostrar serviço. Falei, ah, dá licença, né? Aí, eu já falei, tipo, não. Calma aí. Calma aí. Primeiro que eu não sou mais babá. Já fui. Fui por muitos anos. Mas não sou babá de ninguém, não. Não sou babá dos seus funcionários, não. Não falei dessa maneira, né, gente? Mas falei assim, tipo, não, peraí. Peraí que isso não tá certo. Meu horário é meu horário. O horário dele é o horário dele. Se ele não tá cumprindo, vocês têm que falar com ele. E outra, vocês têm que colocar o horário. Não a gente ficar decidindo entre a gente. Porque isso não funciona. Sabe? Tipo, chega num impasse e aí? Quem que vai ter a... Vocês que têm que colocar o horário. Vocês têm que ter controle disso. Ah, porque eu também não ganho mais pra isso. Que nananã. Era um outro funcionário, assim. Qualquer da... Do Rossi, eu não ganho mais pra isso. Que eu não vou mais ficar cuidando de voluntário. Falei, então tá bom. Então quem que é o chefe aqui que eu vou conversar? Júlio, por Deus, gente. Eu cheguei e falei assim, ah, não. Primeiro dia já tá desse jeito? Imagina daqui uma, duas semanas. Não. Não, tipo, eu pego minhas coisas e vou, sabe? Eu tô aqui pela experiência. Eu não tô aqui porque eu não tenho dinheiro pra pagar um lugar pra ficar, sabe? Eu tenho emprego, eu tenho coisa. Eu já, tipo... Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem dois empregos. Coloquei ali os meus limites. Porque senão a galera monta e monta mesmo. Imagina eu ficar disponível 24 horas lá no hostel. Pra quando precisar, quando eles quiserem, quando eles decidirem. Gente, não existe isso. Eu vim pra cá pra curtir também, pra conhecer os lugares. Aí tava super incomodada. Aí a chefe tinha dado um piti no WhatsApp, tipo, super feio assim. Aí eu nem respondi. Cheguei pessoalmente e falei, não, vamos conversar, nós duas. Aí cheguei e falei, olha, eu acabei de chegar. Não teve horário. Eu trabalhei tal dia, tal dia, tal dia. Quinta-feira era meu dia livre. Eu tava em aula. E foram bater no meu quarto às 10h30 da noite pra eu cobrir o cara que não tava lá. Isso não vai acontecer mais. Porque eu não vou, não vou nem abrir mais, sabe, a porta. Porque, cara, não tem cabimento. Aí eu falei, olha, eu preciso de um schedule. Um schedule, semanal que seja. Aqui a gente não pode dar um schedule mensal. Não tem problema. Um schedule semanal, pelo menos, pra eu planejar a minha semana. Preciso saber exatamente de qual horário, quais dias e como vai ser. Ai, não, então pode deixar. É porque a mensagem não era pra você. Era pro outro voluntário. Mas fica tranquila. Aqui, não, não, não. Gente, queriam até expulsar o outro menino. Tentaram expulsar o menino. Tipo, olha isso. Eu cheguei e já tô expulsando voluntários. Por desorganização deles, por falta de comprometimento do outro. Eu não tô nem aí, gente. O negócio é o seguinte. Comigo não vai ser assim. Então, assim, um super perrengue, um super estresse. Nenhum momento chegou alguém e falou, olha, vai ser assim, assim, assim. Todo mundo perdido, todo mundo desorganizado. E eu senti muito, assim, uma coisa de, ai, a gente já tá fazendo um super favor pra você e deixar você dormir aqui. Só que eu tô trabalhando 20 horas semanais. Que se eu fosse trabalhar na minha empresa, eu ia ganhar muito mais do que custaria ficar aqui. Por uma semana, entendeu? Então, eu comecei a perceber que eu acho que eu não tenho o perfil desse intercâmbio. Eu realmente acho que, assim, comparado com o AuPair, por exemplo, o AuPair dá de mil, dá de um milhão nesse programa. Primeiro que esse programa não é legalizado, né? Você não tem garantia nenhuma, ele não é legalizado. Literalmente, antes de eu entrar, o povo do Howard Packers falou, não fale na imigração que você tá vindo fazer voluntariado. Porque não pode, aparentemente. Segundo que não tem controle nenhum, não tem nada, sabe? Tipo, imagina, no AuPair tem país na Europa que você trabalha 20 horas. Que é o mesmo que eu tô trabalhando aqui. Do mesmo jeito que tem país que você trabalha 30 horas na Europa, e aqui no voluntariado é no máximo 32 horas, se não me engano. Eu peguei essa vaga de 20 justamente por isso, que eu acho um absurdo. Você trabalhar 30 horas em troca de um quarto. Ai, no AuPair, tem país que você trabalha 20 horas semanais, tem casa, tem todas as comidas, todas as refeições, você tem seguro saúde, você tem telefone, você tem férias remuneradas, você tem mesada. Meu, aqui é nada. Não tem refeição nessa vaga. Eu que cheguei e falei, não, tipo, vocês podem incluir café da manhã, né? Porque é um absurdo não ter café da manhã pra ser voluntário, sendo que tem café da manhã no hostel. Ah, é, não, vamos ver, então pode ser. Eu tô tomando café da manhã lá todos os dias, sem pagar. Porque, cara, mas é muito difícil uma vaga que paga as três refeições. Muito difícil. Muito. Geralmente é isso. É só um lugar pra ficar e ainda compartilhado, sabe? Sem privacidade nenhuma. Uma ou outra, no meio de uma fazenda, no meio do nada, vai ser, ai, beleza, você tem um quarto individual e as três refeições. Mas é óbvio que você não tem nada pra fazer, você tá no meio do mato. Aqui eu tô, em Buenos Aires, na capital, né? Num bairro super central, do lado de tudo e tal. E aí o benefício é só isso. Tipo, 20 horas semanais. Aí você só tem o benefício de ter um quarto num lugar péssimo, que é, tipo, tudo uma bagunça, cheio de gente, não dá privacidade nenhuma. Então, assim, cara, eu cheguei e fiquei meio assim, pela desorganização. Porque eu já sabia que, assim, o quarto ia ser perrengue, eu já sei que, tipo, a falta de privacidade, a falta de espaço, nananã. Mas eu chegar e aí ter todo esse problema de horário, de grosseria, de, tipo, ninguém explicar nada, de colocar pra trabalhar até três da manhã e depois às nove da manhã começa de novo. Aí não dá, entendeu? Aí eu fiquei bem incomodada. Cheguei a pesquisar outros lugares pra ir. Fui visitar outros hostels. E era pior ainda, entendeu? Porque era a mesma dinâmica, a mesma desorganização. Tipo, ah, não tem schedule. Ah, é mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Tem gente que trabalha, tipo, três dias por semana, turno de oito, nove horas. Em troca só de uma cama, num lugar compartilhado, gente. Pra mim, hoje em dia, pleno 2022, uma pessoa que tenha uma habilidade já, sabe? Que não seja uma pessoa muito jovem. Ah, tenho 20 anos, nem comecei a faculdade, nunca viajei, nunca fiz nada. Talvez essa seja uma opção muito legal, que vale a pena pra essa pessoa. Mas qualquer outra pessoa que, tipo, ah, posso dar uma aula de inglês, né? Posso ganhar uma graninha online. Posso, qualquer coisa, sabe? Posso juntar dinheiro. Tipo, tenho como fazer minha poupancinha e dentro de um ano juntar dinheiro pra viajar um mês. Viaje um mês. Viaje um mês e curta e faça e viva. Porque trabalhar 20 horas semanais em troca de hospedagem somente é, tipo, no worth it, assim. Um aluguel aqui em Buenos Aires é super barato. Então, tipo, não vale muito a pena, sabe? Talvez se for, tipo, ah, hospedagem na Europa, que é caríssimo, né? Porque é em euro. Aí, beleza? Aí, talvez, valha mais. Mas, tipo, Ásia, América do Sul, que o dinheiro não é tão valorizado assim e que as coisas são mais baratas, eu tô, assim, total broxada, sabe? Eu vim pela experiência, mas muito perrengue. Muito perrengue mesmo. Meu, eles começaram a colocar hóspede no quarto. Achei que ela tinha um hóspede. Mano, what the fuck? Aí, o que aconteceu? Por sorte, sorte, sortíssima, conheci Madá, uma seguidora, que a gente trocava uma ideia e tal, tá morando aqui, é nômade, e tá num apartamentinho. Aí, ela falou, cara, vem pra cá. Eu tô há dois dias na casa dela, coitada. Tipo, eu tô trabalhando ainda no rosto, eu tenho minhas coisas lá, tipo, eu tô no combinado ainda deles, porque ontem, hoje, eles são meus dias de folga, por isso que eu vim pra cá. Porque, tipo, colocaram um hóspede que roncava pra um caralho a noite toda, e eu não consegui dormir a última noite que eu tava lá. Eu falei, cara, não dá, não dá pra ficar aqui. Porque se eu não durmo, o meu dia acaba, assim, destrói. Aí, tipo, ele me acordou às quatro da manhã com o ronco, aí eu coloquei, tipo, o white noise, porque não dá pra dormir sem. Aí, cinco da manhã, chegou outro bêbado lá fazendo barulho, aí, nove da manhã, o outro acordou pra viver, tipo, a noite, assim, ó, sem conseguir dormir. Eu fico muito namorada se eu não durmo. Então, assim, gente, vocês pediram minhas percepções reais? É isso. Eu acho que falta gente falando sobre isso, que, assim, não é só o perrengue de, ai, morar num hostel deve ser foda, porque eu já fiquei, tipo, duas semanas direto num hostel. É foda? É foda. Mas não se compara com isso, sabe? De você ter que ficar, ter que lidar com isso, ter que lidar com aquilo, de, tipo, falar uma coisa e ser outra, de não ter schedule, de ter que se impor, de nananã, no meu primeiro dia, sabe? Porque aqui é um intercâmbio de um mês, que é o meu combinado com eles. Eu pensei até em fazer três meses de voluntariado, eu já, tipo, não aguentei a primeira semana. Gente, então, eu fiquei uma semana, eu já quis fugir, já teve voluntário expulso, já teve... Mas eu fui me enfiar. Então, eu acho que ele é um programa que pode ser que valha a pena pra algumas pessoas, pra algum perfil de pessoa, que, tipo, como eu falei, ainda não tem nenhuma habilidade que possa trocar por realmente um pagamento, né? Não tem como ganhar um dinheiro online, porque hoje em dia eu vejo, cara, tem tantas maneiras, tem freelance online, você pode dar aula de algum idioma online, você pode, tipo, vender mil coisas online, sabe? Tipo, tem tantas maneiras de fazer dinheiro online que eu não sei se vale, sabe? Você vir pra cá, se não for pela experiência. É isso que eu quero dizer. Se não for pela experiência, eu não acho que vale, porque o au pair vai além da experiência, porque não é só experiência com a família. Tem a experiência de passar um ano num país, tem o curso de idioma que você faz, tem as possibilidades que você tem de ficar depois porque você tá legal com o vizão, tem a experiência de juntar dinheiro, tem, tipo, tudo isso. Agora, aqui, a experiência é a vivência que você vai ter do seu trabalho. E se o trabalho não é legal, se o trabalho não tá, tipo, trazendo alguma coisa pra você em retorno, que seja além da hospedagem, porque a hospedagem nem é um retorno, sabe? É, tipo, eu vim pela experiência de viver isso. Porque eu já me hospedei muito em hostel, sempre tinha grupo de voluntário, era muito legal. E eu sempre quis ter essa experiência de ser essa pessoa que trabalha no hostel e tal. E agora eu tô, tipo, assim, nossa, muito difícil, sabe? Muito perrengue pra pouca coisa em troca. Então, eu vou tentar viver esse mês, continuar aqui e ver essa experiência. Como eu falei, esse vídeo é muito cru, pode ser que daqui a um mês eu fale, nossa, nada disso que eu falei me representa. Eu tava só nervosa. Eu tô na TPM também, então isso conta muito porque eu fico muito emocional e, tipo, tudo parece horrível. E aí eu me instruo e aí eu tô, tipo, tá tudo bem. Mas é basicamente isso, sabe? Vou vivendo, vocês pediram um relato mais real, mais cru, mais dia a dia. É assim que eu tô me sentindo hoje. É assim, essa é a minha visão sobre essa experiência hoje. Vou vivê-la, vou viver mais, também não vou ficar só um mês aqui, já tô planejando outra cidade pra eu ir sozinha mesmo e fazer meu rolê no mês que vem. E eu posso trazer várias perspectivas pra vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, vão lá debater isso com vocês nos comentários. Obrigada por estar me assistindo, desculpa que os vídeos não estão muito no schedule de sempre porque eu tô loucona. Mas é isso, gente, acompanhe as próximas aventuras, se inscreve no canal, um beijo e até a próxima.